Música Senhoras e senhores, boa tarde. Continuando o ciclo de palestras, agora redesagem e sob controle com PF Sense, com Weber Machado. Daniel Machado abre questionamento como, minha rede pode ser invadida? Quantos computadores posso pôr na minha rede? Por que a internet está lenta? Como acessar minha rede de fora? A mobilidade requer redes em todos os lugares. Cuidar das redes para que elas ofereçam boa experiência ao usuário, requer mais do que um roteador wireless costuma oferecer. Ser apresentado e demonstrado como o PFSense pode fazer para você explorar o máximo de sua rede, seja pequena ou grande, e torná-la mais ágil, segura e acessível. Com vocês, Cleber Machado. Obrigado, obrigado. Boa tarde, pessoal da Tuba. Bom, é uma satisfação de estar aqui, que você sentou. Primeira vez que eu fui convidado para participar de um evento de software livre, para apresentar alguma coisa. Eu estou no circuito há alguns anos, sempre acompanhando todos os eventos e o movimento de software livre. E esse tipo de ação é fundamental para as pessoas se encontrarem, as pessoas conhecerem e compartilharem. Esse aqui é o evento. Vocês são o PFSense da Tuba. Vou começar com isso. A apresentação, não, é um fixo, então vamos colocar aqui. Eu sou graduando em análise de sistemas no Instituto Federal de São Paulo. Eu sou técnico de rede na Prefeitura de Caieiras, atuando como administrador de rede, efetivamente. E membro fundador do GINOTEC. Junto com o Edson, da primeira palestra, ainda não era, já foram embora. O GINOTEC é um outro movimento, é um outro projeto que a gente fazia, que era de puro entretenimento mesmo, né? De puro lazer, assim. Todo final de congresso, a gente viu o ruim e eu ia para ir no GUTEC. E mesmo quando não tinha congresso, a gente marcava o GUTEC. E aí, lá a gente tinha a discussão técnica ou não técnica. Esse projeto, ele está parado ali, mas eu estava divulgando ele, que ele vai ter que voltar. Hoje é um ótimo dia para o Walter, né? Se ele cresce na sala, para reativar. Mas vamos entrar no nosso assunto aqui. Eu vou tentar contar para vocês uma história bem comum, né? Bem recorrente, bem genérica, de uma rede. Uma rede crítica, sensível e muito frequente, que me vem à cabeça, são as lan houses. Lan houses é um caso crítico, que geralmente não é muito bem cuidada, mas ela tem demanda e ocorre muitas vezes, né? Cada quarteirão você tem uma lan house ali. Tem lan houses que são estruturadas, são bacanas, mas a média não me parece ser isso, tá? Por favor, gente, se eu não estiver muito fora, para que a gente está todo o tempo que eu estou fora do mercado. Sou funcionário público, então não estou tão a par. Mas o que eu vejo é isso, se eu estiver muito errado, eu vou por rir, não falo, não, eu não vi isso, eu vi coisa diferente. A gente já vai se atualizando aqui. Mas aqui eu estou considerando esse ambiente. De uma pequena lan house. Aquela lan house do mesmo tipo, eu peguei lá um acerto de uma firma lá de dois anos, uns 10 mil, arranhei um salãozinho, comprei 10 máquinas e vou montar lá na lan house. E aí eu já estou com uma rede. E nesse ambiente, não muito maior do que isso, a gente vai ver esses aspectos. Qual a importância de uma rede, o que que está online hoje, o que que vai para a nuvem, tá? Eu já estive explicando o conceito de nuvem, o que que é nuvem. É tudo que está na internet, né? Tudo que roda na internet, é tudo que conta na internet. Então, não está no computador, está na nuvem. O conceito de banda larga, para que serve essa banda, afinal? Se serve só para passar, ou não, né? E o negócio que eu quero visitar aqui, fazer a militância, que é de rede. A gente acabou de sair a apresentação de programação. Eu não sou programador, eu não gosto de programação. Eu faço programação porque está na grade, mas eu falo para o professor, eu não gosto. Deu direito, né? Eu programo de crédito. 50 linhas no meu limite. Meu negócio é ir para a rede. Então, assim, eu vou militando para trazer mais gente para a rede. A rede é legal, a rede é emocionante. A gente na informática não tem só programação, né? Você tem banda, você tem rede e outras áreas. Então, tentar militar para vocês que a rede é legal e é emocionante. Tem adrenalina, tem os usuários enclamando na sua porta em tempo real, né? Você fez errado na hora, está ligando, está tendo a tela na janela. Então, vamos ver as ferramentas que eu vou mostrar para vocês no campo de competência e como te ajuda a gente a proteger essas pedras, né? Mas isso aqui são conceitos que eu quero que vocês gravem agora, que eu vou citar eles algumas vezes durante a historinha que vai avançar. Tá, agora vamos pegar o outro lado da história. Uma história é uma rede, né? Eu falei que eu vou falar a história de uma rede, não é uma análise. Fala dela isso, eu vou contar com a história do Pé de Ciência. E aí, eu vou se encontrar no fim lá para fazer um grande análise. E o Pé de Ciência, adiantando para vocês, é uma ferramenta, tá? Para o administrador de rede, precisa de mim, vai ser uma ferramenta para administrar a rede ali. Muito, muito, muito bacana, tá? Top de mim. E muito em voga hoje, tá? Só hoje eu vi que pelo menos um polisol de Brasília está tendo uma palestra do mesmo assunto. E nos últimos dois anos, acho que já tinha umas cinco palestras de vídeo na íntegra da internet. É que foi até fácil fazer a linha assim, é que eu já vi que o pessoal falou de errado, né? E se não falou de legal, o cara fala aqui. Mas é um assunto em voga, tá? O pessoal está usando cada vez mais, é que está altamente listado no livro profissional. E está em vários eventos, não só no PRISOL, mas no FIS, eu já vi isso, no Atnoware, fora do Brasil também. Então, vamos voltar à história da nossa land house lá no começo. Como começa a land house, né? O cara que pegou o circuito, ele comprou dez computadores, queria montar uma rede. Ele não sabe montar rede, ele é um investidor, ele é um empreendedor, né? Ele só sabe que tem como ligar, tem um sobrinho que leu o manual lá do modem do Speed, e falou, é tranquilo, é só pegar o manual lá no Abusar, Abusar.org, tem alguns manuais lá. Rotear o modem. Aí o cara vai lá, põe o modem, esse aqui é o núcleo da rede do cara. A rede do cara é isso aqui. Toda a inteligência da rede, todo o controle, porque a única coisa que ele tem é o roteamento, é tudo aqui, nessa rede dele. Ele tem conectividade, só, mas nada. Ele não sabe o que passa lá, nem sabe se está no ar ou não. Enquanto ele não se está, ele não sabe se está no ar ou não. Não tem painel, não tem histórico, mas tem uma rede. Concordo com ele? Depende do ponto de vista, né? Eu poderia dizer que não, que não é o da área, eu falo, tem uma rede lá. Vamos avançar. Aí a rede começa a crescer um pouco, tá? O negócio do cara está indo bem, passa uns três meses ali, ele conseguiu fazer um caixa, comprou a portinha do lado, foi mais uns cinco, dez computadores. Aí ele vai precisar, aquele modem estava travando, tá? Vai travar. Quem não fez essa experiência, é agora de avançar. Você pode rotear um outro, pode pôr um computador, dois, três. Tem gente que foi esperto de dez ali, mas a tendência é travar. Não vai precisar da hora de tempo, de menos do tráfego. Aí você pode fazer o quê? Ah, vou comprar o melhor, o cara falou que tem o melhorzinho. Vou comprar um outro mais caro, tem mais recursos. Saímos daquele ponto. Saímos. Naquele modo, eu não tinha nada. Esse aqui já tem um painelzinho que eu acesso, eu vejo histórico, eu configuro algumas coisas, eu passo alguns boteiros, as coisinhas bem pouquinhas, mas eu estou almoçando. Estou tendo mais recursos para administrar a minha rede, dependendo dos requisitos que eu vou ter. Vai chegar na parte de interpretação de requisitos. Bom, aí a gente chegou num estágio aqui, médio, que eu também vejo, que o cara já chegou lá uns vinte, vinte computadores. Aí começa a aparecer o pessoal com notebook, com tablet, com Icone, com qualquer coisa, e vai acessar o wireless. Aí o cara não tem nenhum, montadores no wireless. E aí ele vai configurar o montador wireless. Como é que ele vai fazer? Vai pôr uma senha compartilhada. Aí a senha compartilhada lá, dez, uns trinta, quarenta, né? Um, dois, três, um ABC. Vai pôr uma senha lá. Essa senha aí nada, é tipo, o Gustavo, não sei se já está aqui, mas ele vai saber que vem melhor até. Não dura, não dura. O app e o app, se o cara quiser quebrar para o vizinho dele, tiver tempo suficiente, dois dias ali ele resolve, está usando a rede dele. O cara vai ter que ir mudando a rede, a senha. Então, é uma solução que não solucionou nada, né? O tratamento está segurando serviço em incentivo. Então, tipo, já é um outro problema, um requisito que não tinha antes. Quando ele tinha só um modem, era um modem menor, mas foi aparecendo demandas, foi crescendo, também tem requisito de controle. Agora eu preciso me preocupar, como é que eu vou fazer para cuidar da rede de serviço? Aí, o que o pessoal faz? Vamos comprar de novo. Volta para a loja de lá, aí tem um monte, vai nas outras van houses, né? Ver o que comprar, aí tem um monte de fornecedor oferecendo um monte de aparelhinho que vai resolver, de alguma forma, alguma parte de algum problema. Nenhum desses, assim, pelo menos a experiência que eu tenho e da literatura que eu tinha acesso, nenhum deles resolve 100% dos casos, assim, chega não, resolvi, ou 95% seja, né? 100% sempre vai, em caso mais específico, mas sempre tem uma limitação, você tem que conviver com ela. Tem um negócio que é manual, tem um negócio que não faz, tem um negócio que é desfigurado, tem um negócio que trava. Então, em tantas soluções eu sei. Com exceção, é claro, esse aqui é o primeiro livro, né? Esse aqui são os mais baratinhos. Depois tem uma outra turma, quando a coisa cresce mais ainda, que alguns até resolvem, mas tem que ter outro problema, que é o preço. Você vai comprar lá um roteador, né? Interprise lá, simples, por exemplo, e pergunta, cacada, enviado, você pegar uma coisa assim. Eu estou praticando o pessoal da câmera aqui, né? O pessoal não travava o pescoço. Segura a história da... 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 aí eu vou pegar a história do BST, tá? É... Fazer perguntas, respondam, tá? Levante a mão no cura da cabeça, quem é esse BST? Já ouviu falar? BST. Um, dois... Ah, legal, eu esperava isso. Então, aí eu deixo um espaço aqui para falar um pouquinho de BST. Não era o palco da palestra, mas a gente aproveita o gancho para falar de software livre. Software livre não é só Linux, né? A Noelle falou de manhã que é todo o GNU, né? Toda coleção de... de programas que fazem parte do projeto GNU, mas fora o que está no GNU, que está na GPL, existem outras licenças de uso que prevêem as quatro liberdades fundamentais que também podem ser consideradas só para o livro. É o caso do BST. O BST, então, é uma outra categoria que está embaixo de uma outra licença, um outro licenciamento que legaliza a utilização e a distribuição dele, que é diferente da GPL e da GNU, mas também garante as liberdades. Isso que é importante. Tem umas diferenças mínimas. Na verdade, o BST, ele é mais permissível do que a GPL, no sentido de que o BST deixa você fechar o código. A GPL não deixa fechar o código. Você pegou o código aberto, você transformou ele em um produto e continua sendo aberto. O BST você não pode fechar. Então, isso é bom para quem mexe, mas para quem vai perceber já perde a liberdade. Basicamente, esse é o resumo. E a história do BST já não saiu? Ele é um primo, é um primo do outro lado do oceano, que o GPL nasceu na Finlândia, lá com o Ninos, no projeto acadêmico dele, fazendo um Unix-like. Ele pegou a definição de Unix e escreveu um outro código em cima daquela definição. O BST é bem mais confuso, porque ele seria um Unix derivado. Ele seria um derivado porque não pode ser derivado, porque o Unix era proprietário, não pode derivar nada dele. Então, se ficou vários anos em uma disputa legal ali para saber se era derivado, se não era, acabou que ele virou o Light. Ele foi resfriado, em partes, comprado, devolveram o código, fizeram o código, mas aquilo ficou com um Unix-like. Então, ele é um outro sistema tradicional, um colônio genérico ao lado do Unix, feito na Califórnia, em Berkeley, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, quase a mesma mesma época, noventa, noventa e um, noventa e um, noventa e quatro, ali, o teu primeiro release dele. E teve, teve os assessores, teve o NetBSD, teve umas leitinhas anteriores, a história é bem complexa, ninguém com o sobre-replicado inteira, tá? Cada vez que eu leio, eu vou avançando um pouquinho, tal, resumo.